É a hora do carro do Matheus, então tamo aqui pra mais uma gameplay, galera Então demorou, mas chegou Tamo aqui pra mais um vídeo de Nistar Socker, galera Mas essa não é a nossa campanha Então vamo, então vamo, então vamo, opa Então vamo jogar a nossa campanha, que é no Mojo Mirim Aquela é outra do Barça, galera Que eu... Digamos que eu já hackei o jogo, galera Mas a gente não vai jogar hackeado Então vamo comprar uma chuteira, a gente já tem E sim, já temos Então vamo continuar aqui A nossa campanha com o Mojo Mirim E o Taua tá aqui junto, mas ele não vai jogar Ninguém liga pro Taua Ele é um droga Cala a boca Então Então vamo ver aqui como é que o Mojo Mirim se sai, galera Espero que a gente ganhe É contra o Bahia Assiste Pra você entender como é que a gente chegou no Mojo Mirim E tal, né Assiste o primeiro episódio E se você quiser o segundo, galera Episódio de Nistar Socker, o primeiro e o segundo Se você quiser, né Também não precisa E eu já avisei que o Bagulha não erra nada, né Passa a bola Se você tiver sem goleiro, pode passar a bola Não, chuta Aí é 0x0 O bom não errar, né galera Então pegamos a bola aqui Podemos chutar Vou Ah, vou lhe defender, galera Agora é drible Dribble Dribble, drible Dribble, drible Driblamos, driblamos Tamo dibrando Aqui é Ronaldinho Tamo driblando Vai lá, mano Chuta a bola Ai, ai é gol Meu Deus Mano, o Magimirim é muito ruim Mas jogamos bem, galera Jogamos bem mesmo Tamo tá aqui olhando eu jogar Um novo recorde de Jardas Isto é muito bom Então é isso aqui Memorize a cor Então é fácil Aqui Aqui E aqui Daí a gente ganha mais nível de estrela, galera Eu não sei se nos últimos vídeos Então, galera Não era pra seguir no Star Só que eu nem ia continuar a campanha, tá? Mas eu não tava sem meu PC, né? Sem meu note Então eu resolvi continuar aqui Como não tinha nada pra fazer, né? E o Tamo não pode jogar junto Então Então vamos aqui, gente Tem uma latinha Vamos melhorar aqui A nossa força A técnica Ah, não É som Então Vamos comprar uma latinha aqui A gente tem quanto? 20 de dinheiro Galera, isso aqui é de hackeação Digamos assim, de hackeação A gente não vai comprar essas latinhas aqui, galera Porque essa bobeira Então Pra quem quer hackear os jogos Sábado agora Eu vou fazer hoje é quinta? Não Tá, hoje é quinta Então A gente já fez o vídeo Quer dizer, a gente vai fazer hoje quinta-feira Pra sair sábado, tá? Os vídeos de Resident Evil com o Tauan Vocês vão arrepiar pra ver Mano, então ele joga muito bem, galera Não duvidem Do Tauan Então fizemos um gol aqui, mano Contra o Guaratinguetá Tá só A gente já fez o Guaratinguetá Tá ali Mas agora Tinha Guaratinguetá, galera Aí é mais um gol, rapaz Então Tamo ganhando aqui É bom Primeiro tempo, galera É esse, hein? Gol Logo no ângulo Quem me perguntou Você vai se arrepiar, galera Mas olha só Aguardem que vai ser só sábado O Tauan Ele tá aguardando uma coisa bem legal Pro canal E vão conseguir mais inscritos, né? Porque agora Sobre duas mulheres Com uma ânima perigosa Sobre o vídeo Mais assista Que vocês já viram Não é sobre os fantasmas? Não é zumbi? É É sobre os zumbis Aê Uh Com uma ser elétrica Eu tô de gostar Ele só joga o Resident Evil Por causa do Jason, galera Vocês não conhecem muito bem Tô Mas agora Vai ter duas Jason Pra que não conhece o Jason? Mano Tente conhecer Porque o bagulho É louco Aê, gol Aê, mais um gol, galerinha Uh Isso aí Mão pra cima Para, para Agora é pra drible, mano Desliguem os qualquer Galera Galera O WWE Galera Eu não sei se eu vou fazer O Assassin's Creed De Fred Don't Cry Tá Eu sei que tá muito tarde Digamos Tá muito tarde 3 anos depois eu vou fazer Mas eu só tô adquirindo Meu canal agora Então Tudo bem, né? Né, galera? Então Marcar um gol Primeiro gol que a gente faz Galera Aê Tamo grandão Nesse jogo Então eu espero que a gente vá Logo para o nível 2 Nível 2 Então eu sei Era pela Copa R1 Então galera Então vamos jogar mais um jogo Vai Tamo fim de jogar mais um jogo Hoje eu acho que eu tô Inspiradão Tô inspiradão Eu acho que no meio do jogo A gente vai sair Os chutes mais potentes São feitos chutando No meio da bola Chutar a metade superior Da bola Deixa os chutes mais lentos Então chutando no meio Dá mais Tipo assim Digamos que força Então vamos contra o Poderosíssimo Botafogo Galera Pra quem é Botafogo Que tá vendo isso aí Me desculpe Mas o Botafogo Você é poderoso Na série B Boa Duro Cash Mentira 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 Tá É mentira Mas meio verdade Aê rapaz Empate 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 Galera É bom a gente empatar Pelo menos empatar Já é bom Fazer gol já é bom Assistência pra mim é melhor Eu não gosto muito de fazer gol Gosto mais de dar assistência Tá É Não sei se tem youtubers Galera Que fazem isso Tarsog Tanto Porque ele Eu acho que ele é jogo Só para Android Eu não sei se tem Para PC Ou computador Eu acho que não tem Para 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 videogame Eu acho que não tem Galera Eu não diria que Eu sem chances Mas eu acho que não tem Né O Tô Ele tá de prova Não é Tô Que prova Então ele não sabe que é prova Eu sei que é prova Acho bom Galera Para quem está ouvindo esse vídeo agora Mais para frente Eu vou fazer todas as vestimentas Do AC Black Flag Galera Tá Então Eu não sei se eu vou fazer do Rogue Perdemos o nível de estrela aí Merda Não sei se eu vou trazer do Rogue Galera Mas Do 3 Também Eu acho que eu também Vou trazer Tá Então galera Foi isso mesmo O vídeo de hoje Só para Galera Raramente vai ser o Nistar Soccer No canal Tá Raramente Então Não sei se vai ser Né Amanhã Raramente vai ser Nistar Soccer Galera Então Espero que a gente aumente O nosso nível de estrela Galera Espero que a gente aumente mesmo Porque É É boa a gente aumentar O nível de estrela E é boa a gente aumentar Um pouco das habilidades Também galera Então Quando a sua chuteira A gente tinha Se eu não me engano Dez jogos É Era dez jogos Galera Era dez jogos Então Tempos mais sete aí Então vamos melhorar um pouquinho Das suas habilidades Visão Vamos Opa Visão aí É que é meio ruim De galera Aí acertamos Sucesso Sucesso No Red Globo E agora vamos melhorar Um pouquinho De tiros livres Vamos ver se a gente Não se ferra tanto Aqui Dois Tiros livres É só dar Com efeito Aqui galera Com efeito Aí é Facinho 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 Cunha Que não tem goleiro Daí Então galera Foi esse mais um vídeo De hoje Que é a próxima Até a próxima Galera Agora Eu vou Eu não sei se eu vou começar a falar Mas eu acho que eu vou começar a falar Falou galera Até a próxima Até a próxima Irmão Tchau 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 Tchau